Tá o que? Tá achando que a minha coxa é uma bateria? Ai meu Deus, tá achando que meu joelho pandeiro? Ó, a Júlia, a Júlia tá achando que suas costas são bateria também Tu acha que eu sou uma bateria? Nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como é que foram nossos dias com a minha irmã, com a visita da minha irmã aqui Ela chegou na quinta e foi embora na segunda, então foi quase um final de semana estendido Mas a gente aproveitou um pouquinho e passeou por Londres, então tem até um mini roteirozinho que é um pouco turístico Um pouco fora do roteiro turístico, que eu acho que tem dicas legais pra quem pretende vir pra cá também Então ela chegou na quinta à noite, ela veio junto com duas amigas dela, a Mari e a Duda Tem alguém em casa? Quem chegou? Oi, a Duda! Tudo bom? Que saudade! Ai meu Deus, que saudade dessa Duda! Tava me esperando! A Duda demora mais do que eu imaginava Que linda que tu tá! Ai meu Deus, que saudade dessa Duda! Quem chegou? Quem chegou? Oi, Duda! Oi, Duda! Oi, Duda! Olha quem chegou! Oi! Oi! Oi, Duda! fez nada de diferente na quinta. Na sexta a gente fez um mini roteiro turístico. A gente foi pro Sky Garden primeiro, que é um prédio bem alto, bem na região da cidade que se chama City, que é onde tem muitos prédios comerciais, uma região bem comercial da cidade. E lá tem um terraço no último andar que tem uma vista linda da cidade. Esse lugar ele é grátis, só que precisa ser reservado com bastante antecedência pra conseguir vaga. Todas as vezes que a minha irmã vinha, a gente deixava pra última hora e eu acabava não conseguindo reservar. Dessa vez eu consegui, mas foi mais ou menos com um mês de antecedência que a gente reservou. Então a gente passeou ali. Olha quem dormiu e quem tá no colinho da Adida. Ó, a gente vai naquele prédio lá agora. Aquele ali, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Saindo dali, a gente foi pra umas ruínas de uma igreja que se chama St. Dustin in The East. Acho que é alguma coisa assim, eu vou escrever aí. E é um lugar lindíssimo, que pouquíssima gente conhece, porque é muito escondido no meio dos prédios ali, só sabendo mesmo, colocando ali o endereço e achando, senão é muito difícil estar passando por ali e enxergar. E essa igreja, ela foi bombardeada na segunda guerra e ela foi transformada em um jardim público. Então as pessoas passam ali, como é uma região de muitos escritórios, às vezes no horário de almoço as pessoas vão ali almoçar, pegar um sol, passear, mas tem alguns turistas visitando sempre. Também. Quem tá me olhando pra uma cara? Olha a cara! Olha a cara desse neném. Olha só neném. É! Alguém tá te dando bola, amor? Sim. Dali a gente resolveu almoçar logo em seguida que era no Agamama E que é bem na frente da Tower of London A Tower of London já foi o castelo da realeza centenas de anos atrás Não sei exatamente as datas aí, tem que pesquisar, eu não me lembro mais Já fiz o passeio lá Dessa vez a gente não entrou na Tower of London Mas eu já fiz o passeio, o passeio é muito legal, vale a pena também Tem as joias da coroa lá, tem alguma parte histórica assim da realeza Esse castelo todo, ele tá bem preservado Então é bem legal de ver um negócio super antigo assim E ele já foi forte, ele já foi prisão Ele teve uma história bem legal com o passar dos anos Mas a entrada ali, ela não é muito barata Eu acho que ela custa, sei lá, 30 libras? 25? Não sei Não sei quanto é que tá agora, faz um tempinho que eu fui E aí, a gente acabou não entrando ali Porque nem era essa intenção Mas mesmo pra passear ali por fora é legal, é bonito de ver Isso aqui é a Tower of London A Torre de Londres O passeio a gente já fez, tem as joias da coroa aí Tá filmando ainda? Eu achei que tu tinha virado pro outro lado ali Não, tá filmando ainda A gente já fez o passeio aí Tem as joias da coroa E já foi o castelo da realeza, não sei quantos anos atrás Já foi uma prisão Um forte também Já foi Já foi um forte Enfim, é bem bonito Ele é bem... olha, mostra o Liber Ele é bem do ladinho da Tower O Bridge É aquela ali bem famosa também E é isso É isso Mas mesmo que não entrar, passar por aqui já é gostoso É, ainda mais esses deslindos Da Tower of London já dá pra ver na sequência a Tower Bridge Que é um dos pontos turísticos mais famosos aqui da cidade Aquele passeiozinho ali na beira do Rio é uma delícia sempre de passear Mesmo quando tá movimentado assim Mas claro que com o clima bom que a gente pegou ajuda Dali a gente queria ir jantar no restaurante que a gente gosta muito E que a minha irmã sempre vem, já falei num outro vídeo que eu fiz aqui sobre ele Que é o Smokestack Ele fica na região leste da cidade, perto de Shortage No bairro de Shortage E dali a gente resolveu fazer alguma coisa no meio do caminho Então a gente pegou um ônibus e foi até o mercado de Spitafields Eu acabei na hora não filmando nada lá Porque a Júlia tava acordando Ele pegou no sono, no colo do Chile Então a gente precisava postar uns negócios na hora Responder umas coisas de trabalho Quando eu me dei conta eu já tinha saído e não tinha filmado Mas é um mercado bem legal Um mercado fixo, né? Não é um mercado que abre todos os dias Então não é uma feirinha de final de semana É um marketing sim com muitas coisinhas de artesanato De comida, lojas legais Então é bem legal, acho que vale o passeio Dali a gente foi caminhando pela Brick Lane A Brick Lane eu já mostrei nesse outro vídeo Que eu fiz ano passado Quando a minha irmã veio Que a gente também foi no Smokestack Eu passei lá Eu não me lembro qual é o nome do vídeo Mas é um vídeo que é sobre toda essa passeio Lá no Columbia Flower Market Na Brick Lane E no nosso restaurante Então vou deixar o link do vídeo aqui também Se alguém quiser saber mais sobre essa região A gente passeou por ali Tem uma região de Brechosa Um bairro bem alternativo de Londres Eu morava ali do ladinho Eu adoro essa região E aí a gente foi no nosso restaurante Nosso restaurante Me adonei no restaurante lá agora Mas é que eu acho ele muito gostoso A minha irmã também sempre vem e sempre ama Toda vez que a gente vai lá A gente relembra como é bom Então essa foi a nossa programação de sexta No sábado a gente foi num restaurante Que a gente tinha já reservado Um restaurante que se chama Palomar Na verdade eu tinha reservado The Barbary Que é um restaurante ali perto Que eu tô querendo muito conhecer Mas eles me ligaram durante a semana Dizendo que eles não recebem Não tem estrutura pra receber crianças Perguntando se a gente não queria mudar a reserva pro Palomar Que é um restaurante da mesma rede Dos mesmos donos Eu já tinha ido no Palomar ano passado E a gente pensou Não, pode ser, tudo bem, né É um restaurante gostoso também E a gente foi lá de novo Então é dessa vez Comida bem gostosa Dali as amigas da minha irmã ficaram passeando E Schiller acabou ficando com elas Pra poder ficar com a Júlia E eu estar liberada Pra ir para o teatro Levar a Alice assistir Frozen Foi eu, a minha irmã e a Alice Daí assisti Frozen A gente já tinha se programado A gente já tinha se programado Pra levar a Alice Quando ela fizesse 4 anos Mas Acabou coincidindo Da Mirma Tá vindo Eu perguntei se a Mirma Queria ir também E daí ela acabou indo com a gente Foi assim, ó Surreal Fiquei meio sem palavras Eu acho que provavelmente a gente vai dar um jeito Do Schiller ir com a Alice de novo Porque depois no dia seguinte Ela Mamãe, quero ir de novo no teatro É muito legal mesmo Talvez a gente se programe Pro Schiller levar ela também Aí eu fico a Júlia O Schiller pode levar ela Daqui a um tempo Não sei Mas assim Recomendo de verdade Dali a gente tomou um sorvete E voltou pra casa também Ô Elsa Gostou demais ou um pouquinho? Vou jogar a capa E eu tenho que pegar ela no ar Que nem os efeitos do coisa Vai Uh Ela trocou de roupa agora, né? Foi a hora que ela troca de roupa, né? Ó, quem saiu do teatro agora Quanto você gostou? 10 10? Só 10? Uhum Eu gostei um milhão Mas é que era 10 de 10 Não, mas assim, ó Maravilhoso Ficamos impressionadas O cenário é maravilhoso Ela tava com lágrima nos olhos Quando acabou o olho A mãe mais emocionada A let it go lá Foi emocionante Mas os cenários lindos A atuação das atrizes principais Meu Deus O céu das crianças também Gente, é muito lindo Os efeitos especiais, assim, ó De cair o queixo Recomendo de verdade Mesmo pra adulto Mesmo pra quem não tem filho Vale muito a pena No domingo O dia estava muito quente Então a gente demorou pra sair de casa Porque a gente tava esperando baixar um pouco a temperatura Que tava 30 graus E tava meio Não agradável de fazer qualquer coisa na rua Então a gente acabou Indo só Final de tarde Indo pra um pub Legal Que eu recomendo muito Porque ele é muito lindo também Na região A região toda é muito linda Que fica no bairro de Granite A minha irmã ainda não tinha ido lá E daí eu quis levar ela lá Pra gente ficar lá E o ventinho tava uma delícia Na beira do rio E a gente ficou ali Jantou ali Tomou uma cerveja E ficou passeando Na beira ali do rio No final de tarde Tava bem gostoso Tá uns 30 graus aqui E a gente veio dar uma volta Nessa região Que eu não conhecia Nunca tinha vindo nesse pub Olha o sol Que lindo A gente tá fazendo isso A Julia tá te pegando É? Ela quer pegar sua mão Bebezão Quem é bebezão? Quem é bebezão mais sorridente Desse Reino Unido? É você É você Mais falante E mais sorridente É Viu o cachorro, amor? Ela viu o cachorrinho Ficou olhando Ela gostou do cachorrinho É E foi isso Aí na segunda de manhã Ela acabou indo embora Pra seguir a viagem dela E é isso Esse foi o nosso final de semana Estendido com visita Foi uma delícia A gente aproveitou muito E espero que vocês tenham gostado De ver um pouquinho Como é que foram os nossos dias E pegarem algumas dicas Quem tá interessado em dicas de Londres Sempre tento trazer alguma coisa legal Junto das coisas que a gente faz Pra vocês aproveitarem também Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostaram Comentem aqui embaixo Me contem o que vocês acharam Eu leio quase todos os comentários Quase sempre consigo ler Não é um volume tão grande Que nem no Instagram No Instagram muitas vezes não consigo Mas aqui Geralmente consigo ler todos os comentários E se tiverem sugestões De outros lugares Que gostariam de ver a gente indo Em Londres Me falem também E mesmo outras sugestões de vídeos também Eu tô sempre lendo os comentários E pegando sugestões de vocês Feedback de vocês Pra ver o que eu posso trazer De legal que vocês vão gostar também Tá bom? Um beijo E até o próximo vídeo Um beijo